Bom, encontrei aqui na rua o Lorinaldo, ele botou essa faixa aqui, ó A faixa de trabalhador e de João Paulo ao mesmo tempo está aqui Perto da seção eleitoral dele, já votou, Lorinaldo? Não Por que, João Paulo? Porque é o candidato que representa as classes populares É oriundo de uma classe humilde e oprimida Em que a elite conservadora quer dominar Então ele veio para melhorar as condições de vida do trabalhador E essa roupa aí, essa faixa, o senhor confeccionou exatamente para o dia de hoje? Não, isso aqui é um terno que é meu, que comprei Para minha formatura de professor, que sou Então faço uso dessa indumentária nas eleições, há anos Muito bem